No total, 1.448 mesários foram convocados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão para trabalharem nas sessões eleitorais das zonas urbana e rural de Caxias durante as eleições do dia 7 de outubro. O treinamento de mesários para a zona urbana, incluindo os voluntários, começa essa semana no Tribunal de Justiça, localizado na cidade judiciária do bairro Campo de Belém. Os mesários já foram convocados para se apresentarem na mesa receptora de votos e o presidente e o primeiro mesário serão treinados de forma presencial, o segundo mesário e o secretário serão treinados via educação à distância. Eles também poderão utilizar o aplicativo Mesários 2018, bem como assistir aos vídeos do YouTube, que são dois que já foram produzidos pelo TSE. Quem trabalha como mesário recebe alguns benefícios. Direito a duas folgas por dia trabalhado, isso vale também para eventuais treinamentos, direito à isenção de taxa de inscrição de concursos no Estado do Maranhão, preferência no desempate em alguns concursos públicos, desde que previsto em edital, e utilização das horas trabalhadas nas eleições como atividade extracurricular complementar. O treinamento dos mesários para a zona urbana acontecerá nos dias 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 de setembro, em dois horários, 9 e meia da manhã e 3 horas da tarde. Entre as atribuições de um mesário estão preenchimento de formulários, uso da urna eletrônica, movimentação dos eleitores nas sessões e outras ações. É importante lembrar que os mesários que não se apresentarem no dia da eleição podem sofrer penalidades. Exemplo, se for funcionário público, pode ter 15 dias de suspensão. No caso de não apresentar uma justificativa que não seja aceita pela justiça eleitoral, pode pagar multa determinada pelo juiz eleitoral e que pode chegar a até meio salário mínimo. Apesar que não puder no dia comparecer, ele vai ter que justificar. Tem 30 dias para justificar, sob pena de incorrer em multa eleitoral. Vai ter um dado, abrir um processo, vai ser dada oportunidade de ele se defender, porque todos os processos têm que dar garantia da defesa e no final poderá incorrer em multas.